É o seguinte galera, hoje vamos evoluirmos o Cartoon Cat do nível mais fraquinho até o nível mais forte Se você quiser ver essa atualização do Cartoon Cat, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda bastante E vamos a essa evolução E galera, estamos aqui no topo do Manzibank galera, com a primeira versão do Cartoon Cat level 1 galera Olha só o tamanho dele, ele é pitchu-chukinho, olha aqui ó, o bicho pula alto pra cacete e corre pra caramba Então é o seguinte galera, a gente vai ter que matar muitos inimigos pra poder a gente evoluir pro level 2 E assim consecutivamente level 3, beleza? Então como a gente tá na versão aqui mais fraca dele, eu acho que eu vou testar os meus poderes lá na Grove Street Vamos detonar os balas rapá É, a versão mais fraquinha a gente tem que usar contra pessoas mais fracas pra poder a gente evoluirmos E assim a gente enfrentar inimigos mais fortes Chegamos galera, tô me sobrevoando aqui a Grove Street Agora vamos detonar E eu quero começar aqui mostrando os mods pra você Galera, é o seguinte ó, paramos o tempo Mentira Câmera lenta A gente pode vir aqui ó Bate Ó, dei um soco nele A gente volta pra cá E ainda tá em câmera lenta Ó, vamos desativar a câmera lenta Eu vou cair O amigo dele caiu sem mais nem menos e ninguém conseguiu ver, tá ligado? É muito hilário Opa aí meu amigo Opa Sem querer galera, ele tropeçou numa pedra Ele vai cair Que pedra aí Olha aqui ó, o outro bala andando tranquilamente na rua E do nada ele tropeça numa pedra Sem querer querendo Não sei de nada Vamos desativar a câmera lenta Nossa, que bosta Tropeçou na pedra, vocês viram? Os caras vão apanhar muito rapá É isso aí, é isso aí Todos os poderes também Tem muito poder Show de bola pra gente Segura Esse aqui é um choque Segura o choque Segura o choque Caraca, isso aqui deve ser de uns 300 volts na lata Então já sei, vamos tirar o coração dele Toma rapá É meio brutal né Tirar o coração de alguém Ai Meu Deus, imagina um gato preto coloca a mão aqui e tira o seu coração mano É o seguinte galera, vamos evoluir pro segundo level do Cartoon Cat Que é uma versão um pouco mais forte E 3, E 2, E 1 e... Galera, olha só esta versão do Cartoon Cat versão 2 mano Olha só o músculo desse bicho Que isso, que enorme Olha os dentes arrepilantes mano Olha o pulo dele mano Né Olha aqui meu querido, chega aí Chega aí Quer um impulso no carro Opa O carro saiu voando galera O carro saiu voando Cadê aqui ó Tem um zumbi aqui ó Com o Midior do Thor Vai conhecer a parede rapá Vai conhecer a parede Segura aí uma pedra rapá Eita, não foi? Agora vai, agora vai Caraca galera Vamos segurar Caraca galera Esse poder eu curti ó Blue Caraca galera A gente usa a maior força E se a gente segurar assim por lá Caraca, fica muito forte galera Fica muito forte Acho que dá pra gente deixar numa versão Um pouco mais difícil Vamos dar uma dificultada É o seguinte galera Começou aqui O invasão aqui de Coronga Galera Tá invadindo o Lossanto Olha só os Coronga galera Olha só os Coronga A gente vai ter que correr deles E tentarmos evoluirmos pra versão 3 Porque o nosso poder atual A gente só tem super força E a gente não consegue Atacar nenhum poder De longe nesse Coronga Pra poder matar o Corongão Eita, eita Fugir, fugir galera Fugir Tá tendo aqui a invasão Galera Tá tendo a invasão Vamos fugir Ó Blue É muito engraçado Mano Jogar uma pedra gigantesca Mano Galera É o seguinte Eu não contei pra você Se a gente evoluirmos Para o level 3 do Cartoon Cat Vai começar a vir um ataque De Cartoon Cat De outro planeta Né Então já sabe Em 3 e 2 e 1 Vamos se transformar E vai começar um ataque De Cartoon Cat De outro planeta Em 3 e 2 e 1 E Galera Já evoluímos Para a versão 3 Do Cartoon Cat Galera Como vocês podem ver Eu falei pra vocês galera Vai começar um ataque Olha só eles aqui ó Olha aqui os Cartoon Cat Segura rapá Cartoon Catzinha aqui ó Pequenininho Fichinha pra mim Cadê, cadê Tem mais Cartoon Cat Galera Os Cartoon Cat aqui Eles estão todos armados Contra mim galera Vamos ativar aqui Os poderes brabo Segura a Genki Dama Moleque Vamos detonar O Corongão Cadê o Corongão Vamos atrás do Corongão Vamos detonar A gente consegue voar galera Olha que massa Já viram o Cartoon Cat Que consegue voar galera Não Galera Quero que todo mundo Levante a mão Para ajudar A pegar mais energia Para a nossa Genki Dama Para a gente destruir O Corongão Vamos lá hein galera Vamos lá Segurar até o talo hein Até o talo Tô segurando Não vou soltar Vamos juntar toda a energia De todo mundo Que tá assistindo o vídeo Vai ser concentrada Nessa Genki Dama Para destruir O Corongão mano Vamos lá Todo mundo segurando hein Mão pra cima hein Vamos soltar a Genki Dama Vamos soltar a Genki Dama Caraca galera Destruiu Caraca Quase destruiu a cidade Mas não Destruiu o Corongão Caraca Vamos atacar outra Eita Tem zumbi Tem Cartoon Cat Aqui me atacando Segura aí meu queridão Segura aí meu queridão Pera aí Toma rapá Caraca galera Tá tendo uma infestação aqui Caraca Vai sobrar nada rapá Vai sobrar nada rapá Já peguei um Caraca galera Olha só o tamanho Desse tanque galera Muito louco Muito crazy Segura aí Cartoon Cat A gente também é um Cartoon Cat né Mas beleza Só que a gente é uma versão mais evoluída né Vamos detonar esse Toma Toma rapá Será que a gente tem força pra quebrar na mão? A gente tá com os poderes do Goku né mano De um Saiyajin É muito forte né Não detona galera Ai Caraca A gente quase foi pego Não a gente não consegue Conseguimos galera Detonamos Detonamos um Agora falta mais mil Falta mais mil Vamos atacar mais Vamos atacar mais Vamos atacar Não vamos desistir não Galera Vamos atacar mais um Kamekameha É isso aí Muito louco Muito crazy Acho que esse aqui Falta o último Detonar o último Corongão hein Vamos detonar isso aqui Esse grandão A gente detona esse grandão aqui Que é o pai E acho que a gente consegue Detonar tudo hein Vamos dar hit Vamos Vamos dar pancada Beleza Toma 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 rapá Caraca galera É muito difícil É não tá matando mano Que droga Mas já a gente consegue hein Todo mundo levantar na mão Pra passar o máximo de energia hein galera Que a gente tá aqui com os poderes Eita a gente foi pego Eita fui pego Fui pego Segura rapá Segura Ah mano não dá Não tá conseguindo mano Olha ali ó Tu viu o Corongão Pegou Pegou o outro cartoon cat ali ó Tá querendo vir Sai daqui rapá Ixi me pegou Me pegou galera Nossa Caraca Vamos dar o fora galera Vamos dar o fora A gente já matamos os cartoon cat Talvez assim Talvez assim Eles vão levar embora Essa doença daqui Do nosso planeta terra Né galera E esse foi o Evoluindo Atualizando O cartoon cat Até a versão Mais forte galera Que ficou show De bola Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E eu conto com a sua presença No próximo vídeo E fui Tchau